O que que manda? Ahn... Que? Começa o vídeo. Eu? Não é teu canal? O que que eu falo? Que vídeo que você começa o vídeo seu? Ai meu Deus, eu não sei começar meu vídeo. Oi! Sejam muito bem-vindos a esse canal que eu comprei pra mim, porque eu já tenho um outro. Caso você não conheça, meu nome é Jay Mello. Eu vou dominar o YouTube um dia. Amor, me ajuda, eu tô no cativeiro da Jay já faz três semanas, é o nome da comida. Amor, aqui... Não, esse piaren tem casa. Você me permite? Ele não tem casa. Aí ele fica assim, de casa em casa, de outras pessoas. Eu tô me sentindo agredido nesse vídeo aqui. Eu acho que eu vou me retirar, tá? Opa, e aí? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal da Jay. Hoje no... Hã? Hoje no vídeo de hoje ia ser bom, né? Hoje no vídeo de hoje ia ser um... Maravilhoso. No vídeo de hoje a gente tá aqui após ter perguntado pra vocês pelo Instagram. Então sim, segue nós no Instagram. Aqui é o nosso Instagram maravilhoso aparecendo na nossa tela. Pra participar do próximo vídeo quando a gente tiver sem ideia de conteúdo, a gente pediu pra vocês mandarem histórias. Histórias aí amorosas. Eu odeio não fazer roteiro pra introdução porque eu nunca sei o que falar. Eu também nunca sei o que falar. Mentira, eu faço roteiro, né? Porque eu trabalho, né? Não sei como se... Eu não posso nem falar nada que errado não tá. Pedimos pra vocês lá pelo Instagram mandarem histórias aí amorosas, histórias complicadas, entendeu? Pedirem conselhos pra nós. Então, eu vim aqui gravar esse vídeo com a Jay pra ter uma opinião ali imparcial, né? Pra ter... Não tem só a minha opinião incrível. Sempre que eu participo no canal de outras pessoas... Não sempre, mas tipo assim, no canal do Anny, agora no seu. As pessoas me convidam pra fazer tipo, conselho de amor. Sim. Mal sabem elas que eu não sei nada. Mas é por isso que a gente chama, entendeu? É pelo humor, não segue esses conselhos dela não, pelo amor de Deus. Faço o que eu te digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Então, a gente tá aqui pra ajudar essas pobres pessoas aqui que estão necessitadas, entendeu? Que estão com o coração partido. Então, temos aqui a primeira pessoa. Essa aqui eu achei interessante, que é a primeira pessoa selecionada. Vamos começar. Paulo, oi Jay. Mandou oi pra você, hein? Você viu? Você viu oi? A história é o seguinte. Eu tava vim de uma menina por muito tempo. Aí ela começou a namorar. Ok, muito triste. E depois ela se separou. Ele meteu aspas, ele se separou. Por que se separou, André? Acho que essas aspas ali vão ser relevante pro processo da história, hein? Ela se separou, ok. E ficou me usando pra fazer ciúmes pro namorado dela. Eu tava sentindo zero sentimentos por ela. Depois que ela me usou, os sentimentos voltaram. Enfim, o trouxa. Depois de um tempo, ela começou a arrumar uma menina pra mim. Só que eu falei na cara dela. Eu não quero a sua amiga. Eu quero você. Enfim, ela virou e parou de falar comigo. A pandemia veio e eu descobri que eu também gosto de homem. Enfim, a bissexualidade. Sou trouxa e sofro em dobro. Porque atira pro dois lados. O que eu faço? Eu não quero me envolver com ninguém e eu quero virar pai. É muito informado. Eu quero virar pai? É, ele falou que eu quero virar pai. Do nada. Tenho 18 anos e eu não sei o que eu quero da minha vida. A gente viu que você não sabe o que é da sua vida aqui. O que ele faz? É terapia. Terapia é uma ótima resposta. Vamos começar por a Elida. Eu tenho propriedade pra essa daí. Então vai. É por isso que eu chamei outras pessoas. Eu chamei a pessoa pra ter a minha opinião e a opinião errada. Quando você sabe que alguém tá teusando, não necessariamente essa pessoa tá teusando, sabe? Porque, tipo assim, você sabe que você não vai ter nada em troca, que você tá com uma expectativa na pessoa e você sabe que essa pessoa não vai suprir essa sua expectativa. Entende? E aí você vai nisso mesmo assim porque, sei lá, aquelas migalhas de atenção são melhores do que, tipo assim, nada. Sabe? E aí você se vende por migalhas de atenção. Então, o resultado... Calma, cara. Você é muito acelerado. Você me deu dois caras de pó pra eu cheirar, e você vai ter que acelerar. Tem que se ensinar melhor as pessoas que foram ouvindo pra mim. Por isso a terapia. Você tem que ter mais autocontrole, entende? Você sabia que tava sendo usado. Você sabia que o certo era só falar, não, você com o teu ex, você se vira. Você quer usar alguém, não vai ser eu. Elas por elas, entendeu? Tipo assim, ela usou pra fazer ciúmes e ele usou porque deve estar, tipo assim, afim de alguma coisa. Carente e tal, entendeu? Outros carnais ali no momento. Não tem problema nenhum. O legal da terapia é pra você poder ter controle e encontrar sua autoestima. Você tem só 18 anos. É verdade, ele só tem 18 anos. E você tá tipo assim, meu Deus, eu quero quem eu vou casar pra ter filhos. Calma! Realmente lembrei que ele tem 18 anos. Agora, muita informação. Ele falou que quer ser pai. Tem muita coisa na vida pra se focar além disso, assim. Solução aqui do nosso amiguinho. Procurar terapia, entendeu? E viver a vida. Você tem 18 anos, acabou de descobrir que é bi, quer ser pai. Nossa, você deve poder passar o rodo. Entendeu? Vamos curtir essa vida. É isso. Se o Paulo Matias fosse bissexual, não ia sobrar ninguém nessa cidade. Eu esqueci de coisa. Deus não dá as a cobra, velho. É isso. Sim. Conheci um menino pelo Instagram e a gente já ficou duas vezes. Ele tem um papo legal, só que ele parece estar se apegando e eu não tô nem um pouco a fim de namorar. PS. Ele quer pagar sempre que a gente se vê. Sabe? Açaí, mac, essas coisas. Tá bom? Ele é o tal do sugar daddy. E eu meio que gosto disso, né? Morta de fome. Ai, eu meio que gosto disso, é ótimo. PS2. Ele beija mal. A pergunta é, corta o barato dele? Eu digo que não quero nada sério? Fico quieto e sigo comendo de graça e beijando de vez em quando? Moleque, aproveita esse mac aí na moral. Cala o bolo, Paulo. Olha, deixar as coisas claras tem que ter, é o mínimo. Chegar e falar, olha, eu não tenho interesse nisso, tava tudo bem pra você. A partir daí, se a pessoa aceita, aí a responsabilidade é dela. Corta o barato dele de uma vez, é uma pessoa de distância. Não, você não precisa, tipo, você tem que conversar com essa pessoa. Acho que isso pode iludir, exatamente. Eu não tô na vibe de namorado, curto muito ficar com você, é muito da hora. Tipo, mas se você quiser continuar ficando comigo... Eu te dou umas alas de beijos, eu acho. É só isso. Porque a pessoa não é que você tá usando ela. Ela também tá, tipo, se divertindo com você. É um rolê junto, tá ligado? Sim, é verdade. A não ser que você esteja se sacrificando, mas aí você tem que ver o que você tá fazendo. Não é o caso, pelo jeito. Tipo, tem várias coisas boas. Tem a parte ruim, que talvez o beijo não é mal, mas, tipo, não combina com o dela. Ninguém beija mal, sabe? Depende. Ah, eu acho que não. Ah, tem. É tipo assim, tem aquele beijo que não encaixa e tem aquele beijo que realmente não é bom. Tem essa? Não, é pra você. É uma pessoa que já ficou com várias pessoas e todas essas pessoas entram em um consenso de que ela beija mal. Aí, teoricamente... Quanto que isso aconteceu? Eu nunca ouvi falar disso. Não, mas eu já vi casos, tipo assim, de uma pessoa que ficou com, tipo assim, várias outras pessoas e todas essas pessoas, sem exceção, umas sete, assim, falaram ela beija mal. Então, eu acho que existem pessoas que beijo não encaixa e existem pessoas que realmente precisam se aprimorar na arte do beijo, tá ligado? Não sei. Acho que nem assim, vocês tem uma coisa da hora um com o outro. É legal. Tipo, tem uma coisa ou outra ali que vai ser ruim. Às vezes, conversar é bom também. Conversar, na verdade, é sempre bom. Não é às vezes. É sempre bom. Então, assim, conversa com ele. Seja honesto. Agora, se você não contar pra ele que você só quer ficar com ele, pra deixar ele acreditando que pode ser que role um namoro porque ele paga as coisas pra você, eu não preciso nem te falar, né? Só a forma que eu falei já deixa bem evidente como isso soa. Sim, eu senti medo dela agora. Mas o negócio é, tipo assim, realmente, você falar que não quer nada e prosseguir comendo à vontade, né? Se ele concordar, continuar sendo com você mesmo sabendo que você não quer nada. Agora você vai ler o próximo, vamos lá. Primeiramente, bom dia. Tarde ou noite pra vocês. Eu estou com problemas, entre aspas. Meteu as aspas, tem coisa boa por aí. O porquê da palavra problemas está com apenas aspas é porque não é ruim. Ai, mas vamos lá. Tem quatro meninas... Você que escreveu isso aqui? Ô, 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 qual é? Tem quatro meninas que estavam bem de mim. Mas como sou uma pessoa com poucas experiências não foi você que escreveu isso aqui? Mano, ninguém me respeita mais nesse canal, cara. Ou seja, um cabaço e com uma lata não muito boa. Como assim com uma lata? Uma lábia, eu acho que eu ia dizer. Ele falou tão sincero, só um cabaço, que triste. Três delas são do meu colégio e duas delas são da mesma sala. Cara, isso aí vai comer muita gente ainda. Mas como o meu colégio tem dois grupos por sala e cada semana um grupo vai pro colégio, com exceção a minha sala, elas não se encontram. O cara já está planejando. O cara tem 14 anos e já está esquematizando como a mina, a todas as minas que ele vai pegar todo mundo assim, ninguém se entrelaçar, se encontrar e continuar pegando. Isso é incrível. Eu não quero iludir ninguém, mas já está assim. A vantagem é que elas não se conhecem. Me ajuda. Marca um surubão com as cinco. Quatro! Se nesse tempo aqui... Vai arrumar mais uma, daí marca uma só. Eu acho que sim. Acho que a probabilidade é alta. Ele não consegue ficar com uma delas. Ele está, tipo, tentando pedir para a gente ajuda para como administrar as quatro. Eu acho que o certo a se fazer, primeiramente, é você escolher uma... Tentar primeiro com uma. E tentar... Se você é inicente, como você mesmo falou que é um cabaço, não tem experiência, com todo respeito, tenta só com uma, tá ligado? Tem que ir devagarzinho, sabe? Tenta desenrolar com uma. Acho que tem que focar em pegar o cabaço. E foca em uma para isso. Então, escolhe em uma, assim, entendeu? Se tem mais vínculo ali. Vira amigo da menina, troca dela e fala, mano, eu estou numa vibe de, tipo assim... Vamos dar os beijos. É sério, fala com essas palavras mesmo. Só ficar por ficar. Essas palavras. É que é difícil um adolescente ter essa maturidade de chegar em alguém. Mas assim, se você conseguir desenvolver isso, é da hora. O fato dele conseguir reconhecer que elas estão afim dele, já é uma coisa boa. É, exatamente. Ou será que você é muito prepotente e as famílias não estão nada... Tadinho, vai ficar agora arrumado. Então, tenta, tenta. Mas é isso, entendeu? Se você ainda não tem jeito de dar uma limonência ali, começa com uma, tá ligado? Sobre isso, cara. Vamos com calma aí, uma de cada vez. Eu fui entrar no Meagle na última quinta-feira te procurando. Esse foi você que escreveu. Eu fui entrar no Meagle na última quinta-feira te procurando. Aí eu achei um garoto do meu estado, Rio de Janeiro, mas de outra cidade. Gostamos um do outro, papo vem, papo vai, e decidimos nos encontrar. Rapaziada, pelo amor de Deus, não segue o exemplo dessa pessoa aqui. O que você está falando? Você não está em posição de julgar. Mas ela veio no Meagle me procurando e ela sai como estranho. Eu não saio com as pessoas que eu acho no Meagle. Foco na história. Mais de outra cidade, tá? Beleza, decidimos nos encontrar. E ela meteu um parênteses, porque até ela percebeu quão absurdo isso é. Meu irmão ciumento me levou para ver se o homem era real. Ciumento não, minimamente decente e sensato. É, seu irmão está certo, no caso. O garoto veio até mim, uma hora de carro. Ele estava determinado a beijar aquela boca, claramente, entendeu? Ele gastou uma hora de gasolina. Eu não pego uma hora de carro para encontrar alguém que não tinha muito na parte. 20 reais. Ele gastou uma... Porra! Fomos no cinema e rolou aquelas coisas, né? Beijinho e etc. Fora que, nos dias anteriores, eu já estava sonhando com a gente construindo uma família, casa e etc. Calma aí, calma aí. Calma aí. Eu falei alguma... Eu falei alguma... Não, não pulei nada. Realmente é essa a hora do negócio. Mas o que eu menos esperava é que ele já estava ainda mais apaixonado por mim. Dizendo por ele que estava apaixonado e mais iludido que eu. Perdi o tesão. Então, é assim que você trata um homem que te ama, que te valoriza do amor. Entendeu? Era a ressuporcidade que você procurava e você perdeu o tesão. Esse aqui é a representação de como a vida é injusta, a vida é cruel. Tinha tudo para dar certo. Ia ser uma história tão fofinha. Se eu não fosse padrinho, eu ia cobrar. Ainda quero beijar ele e tal. Então, calma aí. Calma aí. Esperanças. Não perdeu o tesão. Não me vê com a cartada de perder o tesão se você não quer beijar essa boca. Mas nada sério. Tá bom. Ela estava se iludindo que ia casar, mas isso acabou diminuindo um pouquinho para vamos dar uns beijos. Vamos dar uns beijos. Tá tudo bem. Tô com pena de dizer isso e magoar ele. Na verdade, você vai magoar ele se você não dizer isso e isso acabar sendo transmitido por outras ações. Eu disse para ele. Não disse para ele que você perdeu o tesão porque ele gostava de você. Você vai com calma. Eu acho que primeiro terapia. A palavra-chave desse vídeo é terapia. O fato de você estar apaixonado por alguém e deixar de estar apaixonado por essa pessoa gosta de você também. Mas acho que é aquele fogo. As pessoas não tem muito contato com amor. O primeiro contato que ela tem com... Uau! Ela vai se enfiar em um relacionamento muito merda. Isso é verdade, mas... Porque talvez se ele fosse um bosta, ela ia estar mais apaixonada por ele agora. Isso aí Freud explica, tá? Isso aí Freud explica. Às vezes é bom você fazer uma terapia. Uma terapiazinha é bom também. E dá uns beijos nele, mas seja honesto. Igual eu falei da outra resposta. Exatamente. Só falar, não quero nada sério ainda. Tá bom, tô tranquilão aqui. Mas se você quiser... Eu sou um deus em fazer a mina que eu tô gostando virar minha melhor amiga. Já aconteceu quatro vezes. Não sei porque isso acontece. Eu tenho talento parecido. A gente tava falando disso antes de gravar esse vídeo. Se eu me apaixono por um cara, ele encontra o amor da vida dele. Que não sou eu. Quando eu tô muito apaixonada, o cara arruma uma mulher que ele vai ficar pro resto da vida dele. Ele casa. Ele tem filhos com essa mulher. É um negócio impressionante. Eu tenho um talento, assim, que eu sou quase uma casamenteira. Simpatia. É só começar a gostar do cara que ele se apaixona na hora. Trago amor em sete dias. Mas é só a gente começar a gostar de você. Exato. Você se apaixona por outra mulher e casa e tem filhos e vive a vida mais feliz do mundo, assim. Não é com você. Eu tentando. Mas é realmente um negócio assim. Porque eu sou muito de conversar também, sabe? Tipo, muito de fazer amizade realmente com a pessoa. Acho que o problema tá na forma que ele flerta. Será? É, porque ele deve flertar, tipo, tentando ser o mais gentil e legal possível. Mas eu acho que tem que ser o mais gentil e legal possível. Mas você também tem que mandar aquelas indiretinhas, sabe? Tipo, não sei o exemplo. Não, mas gente, o problema é que ele fica, tipo, em cima e sendo o melhor amigo possível. E sempre que ela precisa ouvir, ele tá lá e não sei o quê. E ele não tem uma vida em que... A vida se baseia nela. Sempre tenta deixar ali meio... É, mas... Um pristo que vamos dar uns pegas. Se você tá sendo o melhor amigo possível e aí você fica brava da pessoa te ver como amigo, aí é foda. É, aí você tem um ponto. Porque você age como um amigo e tá reclamando que você... Mas não é pra ser um cuzão, calma aí. O contrário de você ser um amigo, não é você ser um inimigo. Com calma. Você pode ser o good guy e ainda beijar a pessoa. Seja honesto, tipo assim, pô, eu tô aqui porque eu acho que você é gata. Deixa claro que você tá ali dando em cima dela. Ah, não quer? Pula pra próxima. Eita, criançada, vamos lá. Que criançada? Fiquei com um menino por três meses. E uma hora antes do meu aniversário, ele me deu um pé na mão. O melhor momento pra se dar um fórum da pessoa que tá gostando de você é no seu aniversário ou no aniversário dela, entendeu? É sempre uma data boa, né? Chorei muito a madrugada inteira. Passei meu aniversário na merda. E vou sair com ele de novo porque os melhores amigos vão se pegar. Gostasse da desgraça? Eu acho que merece. E ela mandou atualizações. Ela ainda vai ficar com ele? A gente tá na perguntada aqui, é... A questão é, tipo assim, você ainda vai ficar com ele? Vai rolar os beijos? Como é que tá a situação? Tipo assim, o Pia ficou com ela por três meses e cansou dela e deu um fórum. Deu um fórum no aniversário. Acho assim, se ela não tá apaixonada e não tá saindo com ele de novo por questão de carência emocional e que tá com ele especificamente, aí é de boa. Você só quer ficar com alguém. É. E tipo, aconteceu, sei lá, fica com ele. Terminou de boa, tá de boa. Agora, se você ainda tá emocionalmente apegado a esse cara e você tá, tipo, ficando com ele por Miguel e a atenção dele porque você tá, tipo, carente dessa atenção específica, aí não. Corta o mal pela raiz. Dói, eu sei que dói. É que nem aquele band-aid. Você tem que tirar de uma vez. Sabe? Um barco e um swing. 7 bilhões de filha da p*** na terra e você vai me levar pro lugar que tá o cara que me deu um fórum, ô caralho. Gente, 4 é par. Enfim, esse foi o vídeo. A Jay Mella está aqui em crédula, né, questionando aqui a sua participação, se realmente valeu a pena se... Questionando a minha participação na terra. Questionando o momento que eu saí do útero da minha mãe. Será que valeu a pena? Questionando o momento que o óvulo foi fecundado. Mas muito obrigado por ter chegado até aqui. Essa é a Jay Mella, ela faz uns vídeos bacanais sobre filmes. Sobre séries. Sobre séries, sobre anime. Você não faz coisa melhor, você entra no Meagle. Ela tem um baita... Você tá julgando que eu faço vídeo anime. Ela tem um pinto, é um pintão. Eu tenho um pintão. É um pintão. Para de me espanar na internet. Nossa, Jay Mella, você vai pra NASA com esse foguetão aí. Mas enfim, nosso Instagram vai tá aqui, o canal da Jay Mella vai tá na descrição. Um grande beijo a todos. Deixa o like. Uhul, falows. Dá um like! Tchau, tchau.